Oi gente, aqui eu voltou. Sim, vocês estavam com saudade das resenhas, trouxe uma. E hoje, como vocês já viram pelo título e também está vendo no meu cenário, vamos falar sobre a nova linha pós danos, seda vai raíza com a seda, né? Se é seda vai raíza, é seda, né gente? E a resenha de hoje vai ser sobre o shampoo e sobre o super condicionador, tá bom? Vai ser só sobre esses dois produtinhos. A máscara eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas assim que eu testar eu trago pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, se você quiser ver a minha opinião sobre esses dois produtinhos e quiser saber se deu certo no meu cabelo e tal, como que ele é, é só assistir o vídeo. Então, gente, irei ficar de óculos porque sem óculos eu não enxergo, tá bom? Então, não tem como eu ler essas coisas sobre o produto, tá? Então, vamos lá, se você não sabe como funciona uma resenha aqui no canal, eu vou explicar super rapidinho, tá? Eu mostro o produto pra vocês, falo sobre o cheiro, textura, o que a marca promete, depois eu trago as minhas considerações, a forma que eu dei, a forma que eu achei legal, se deu certo, se não deu, valor e tudo mais, tá bom? E se você esqueceu de alguma coisa, se você quiser saber, é só você nos comentários que eu falo pra você lá também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, que é o shampoo, né, gente? Esse aqui é o shampoo, ó, você sabe a ordem certa de lavar o cabelo, né? Que é shampoo, máscara e condicionador. Ou se você não for usar uma máscara, é shampoo e condicionador, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Essa daqui é a embalagem do produto, eu achei bem bonita, bem cara de raiz mesmo, é muito bonito. Essa é a embalagem da seda também, né, ela tem um tonzinho de, deixa eu ver, meio que dourado. Ela é de 325ml, dá pra vocês verem aí, porque a minha tinha uma embalagem aqui, ó. Eu recebi esses produtinhos da Dani Cosméticos, tá? Quem me acompanha no Instagram viu, eu mostrei por lá. Se você não me acompanha, o link tá aqui no box de informações pra ela me acompanhar, tá? E então, essa é a embalagem, eu vou contar o que a raiz fala sobre, o que a marca fala sobre o produto, e pra quem é pra usar, como que é pra usar, tá? Vamos lá. Seda by Raiz, aqui na frente, primeiro, né, ele tem óleo de abacate e mel, tá falando que é pós-danos, né? Shampoo, reparação e nutrição. Agora eu vou ler aqui atrás o que a marca fala sobre e o que a raiz fala sobre também. Co-criado com a influenciadora Raiz NK, aí fala assim, Muitos fatores externos são causadores de danos aos nossos fios. Pensando nisso e na liberdade de que eu e a Seda queremos pra você ter com o seu cabelo, criamos o shampoo pós-danos, isso é a Raiz falando, né? A combinação, volto por D, de hidratação do mel e super nutrição do óleo de abacate. Aí tá falando assim, depois contem o que acham, aí Seda by Raiza, Raiz NK, se com a respect, Seda by Raiza. E aqui tá a fotinha da Raiz, ó, e isso tá falando tudo aqui, ó. Essa é a Raiz falando sobre o produto, tá? Como a Raiz agora tá usando o cabelo com chipinha, secador, babyliss, essas coisas, então, tem bastante dano, né? E acho que por isso que ela trouxe essa linha também, tá bom? Modo de uso. Pronta, coloque na mão, aplique no cabelo úmido, na raiz, até as pontas. Massageiei, depois enxaguei e arrasa, só isso, juntas arrasamos. É só isso que a marca fala sobre o produto, não fala mais nada. Aqui atrás tá o selo Unilever. Não tá falando que é ser liberado ou se não é. Então, é isso que fala sobre o shampoo, tá bom? Vou mostrar a textura dele. O cheirinho é um cheirinho muito gostosinho, assim. Não chega a ser cheiro de mel, não. E nem de abacate. Mas é um cheirinho muito gostoso, gente. Bem suavezinho, ó. Essa é a textura do shampoo, tá vendo que ele é bem líquidozinho, ó. Tá vendo? Bem, bem, bem líquido. Não chega a ser aguado. Ele ainda tem essa... Essa consistênciazinha, ó. Vegajosa, sabe? Cheirinho muito gostoso. Agora antes que eu vou limpar a minha mão, que eu nunca tô preparada pra limpar a mão. Cheirinho muito bom, mas deixa eu limpar a minha mão. E agora eu vou falar pra vocês sobre o condicionador. Depois eu volto falando o que eu acho sobre o shampoo, a forma que eu usei e tal. Tá bom? Vamos lá. Esse daqui é o condicionador, ó. Embalagem também bonitinha. Não é parecida, né? Não é igual, ó. Aqui não tem falando que se é de mel, se é de abacate. O condicionador não fala sobre isso. Não sei se é aqui atrás. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele é de 170ml. Tá falando aqui. Ceda da raíza, um minuto super condicionador, reparação e nutrição. Que é a mesma pegada do shampoo, né? Agora aqui atrás. Super condicionador em um minuto, pós danos. Um minuto para cabelos reparados e nutridos. Pou criado com o influenciador a raiz em caço. E se mesmo na correria do dia a dia a gente tivesse um aliado para deixar os cabelos lindos, hidratados, rapidinho. Pensando nisso. Pensando nisso. Pensando nisso. Ceda e eu criamos super condicionador pós danos. A combinação do alto poder de hidratação do mel. Agora fala que tem mel. E super nutrição de óleo de abacate. Agora também fala que tem, mas aqui na frente não fala, tá? Igual o shampoo não. Modo de uso. Aplique uma pequena quantidade de produto no cabelo, evitando a raiz. E massageie. Deixa agir por um minuto. E enxágue bem. Só isso também que fala. Tá bom? Bem simples, bem básico como a raiz é. Nada básico ela é. Mas tipo assim, é bem autodidático. Você lê, você consegue ver o que é o produto. Não é aquele produto que tem 70 mil coisas aqui. Enfim, né? Vocês entenderam. Agora as minhas considerações sobre os produtos. O que eu achei do condicionador? Eu achei que ele é um condicionador que limpa muito bem. Mesmo eu usei ele no dia que meu cabelo tava bem sujo. Que eu, tipo, deixei quase uma semana pra lavar. E eu achei que limpou muito bem o meu cabelo. Não deixou meu cabelo ressecado. Não deixou mesmo. Esse cheirinho dele é muito bom. Eu consegui lavar meu cabelo duas vezes. E não deixei com o meu cabelo, tipo assim, sabe? Eu sempre lavo meu cabelo com shampoo duas vezes, né? Passo shampoo, nanana, tiro. Eu normalmente com shampoo, nanana, e tiro. Ele é aquele shampoo que limpa e também repara, né? E deixa o cabelo bem limpinho. Bem cheiroso, assim. Mas não fica esse cheiro que é dele aqui. Não fica no cabelo. Poderia ficar com um cheiro bem suave. Mas o cabelo fica com um toque bonito. Fica com um toque macio, né? Não fica com o cabelo ressecado. Então, acho bem legal se você tá com o cabelo danificado aí. Ou faz chapinha, secador, essas coisas. Acho que super combina. E pra gente que tem o cabelo cacheado, crespo. Eu acho legal usar também, né? Porque o nosso cabelo, ele é naturalmente ressecado, né? As pontas, essas coisas. Só que, gente, aqui fala pra você usar... Aplique no cabelo da raiz até as pontas. Eu não... Se você tem o cabelo cacheado ou crespo, não... Não recomendo que você faça isso. Passa só na raiz mesmo. Faz bastante massagem. Lava o cabelo e deixa aquela água descer pras pontas. Não vem com shampoo na raiz. Não vem com shampoo nas pontas. Porque isso não é muito nos cabelos, né? Tá bom? Essa é só uma dica, tá? Mas eu gostei bastante do shampoo. Isso tá super aprovado. Tá bom? Com certeza vou usar quando eu fizer chapinha no meu cabelo. É bem linda, essas coisas. Porque, minha filha, não sei se você não me acompanha no Instagram, você não viu. Mas eu fiz chapinha no cabelo, fiz babyliss, fiz um monte de coisa. E eu amei no meu cabelo. Então, vou fazer com certeza mais vezes. E quando eu fizer, eu uso ele pra dar um feedback também pra vocês sobre isso. Sobre o condicionador. Eu achei ele muito nutritivo mesmo. Ele repara mesmo o nosso cabelo. Em um minutinho, tipo, no momento que você tá passando ali, você já vê essas cutículas fechadinhas. Só que eu achei que ele é muito pouco, gente. Ele é muito pouco. Tipo assim, só R$170? Tipo, eu usei, acho que umas duas vezes e ele tá aqui, ó. Então, eu acho que poderia ser com mais produtos. Mas só isso. Também de ruim, né? Eu nem mostrei a textura, né? Desculpa, ó. Mas essa é a textura dele, ó. Ele não chega aquele ser super, super concentrado. Mas ele não cai, ó. Tá vendo? Ele é aquele produto que adere... O cheirinho é mesmo da linha. Ele é o produto que adere muito bem no cabelo, ó. Mesmo ele não sendo super concentrado, ele espalha super bem, ó. Muito, muito bom. Eu gostei bastante. Meu cabelo teve um resultado muito legal com ele. Então, eu gostei. Super aprovado. A única coisa que é ruim é que ele é muito pouco mesmo, né? Mas eu acho que poderia ser pelo menos de R$300, sabe? Pra dar uma equilibrada com o shampoo. Tipo, como eu recebi o shampoo só o shampoo e o condicionador, com certeza o condicionador vai acabar primeiro do que o shampoo, né? O resultado, ó. Ele é esse daqui. Vocês conseguem ver que meu cabelo está bem brilhoso. Ele deixou meu cabelo muito brilhoso. Um toque muito macio. Muito, muito macio. Eu até fiz uma finalização, assim, não muito estruturada pra mim saber mesmo o resultado do produto no meu cabelo, né? Gostei bastante. Assim, quando eu tirei a toalha, eu já consegui ver o meu cabelo bem definido, assim, sabe, gente? Bem nutrido, com o cabelo bem alinhado. Então, provavelmente, se você tem o cabelo liso ou alisado, ele vai deixar o seu fio mais alinhadinho. Então, esse daqui é o resultado, né? Eu acho que estou apaixonada por esse produtinho. Com certeza eu vou usar muito mais vezes na correria aí, quando eu quiser, tipo, uma coisa rápida que dê certo no meu cabelo. É isso, mas essas são as minhas considerações sobre os frutos do Sahai. Gostei muito de receber ele da Dani Cosmetics. Muito obrigada. Se alguém está assistindo aí da Dani Cosmetics, muito obrigada. Se você quiser ver, eu uso esses produtinhos. Eles tem lá no meu Instagram, tá bom? Tem um vídeo lá. Com certeza eu já liberei vídeo sobre ele lá no meu Instagram. E se eu não liberei, vai sair lá logo, logo. Então, se você é novo por aqui, esteja até aqui. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não saia de se inscrever. Se inscreve, seu comentário, seu compartilhamento. É muito importante para mim o que você achou sobre a resenha. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu falei alguma coisa errada, pode acontecer. Ser humano. Suas ervas. Tá bom? Sobre a outra linha da Raia, já tem vídeo usando. Já tem vlog do dia do lançamento. Tem tudo. Então, eu vou deixar tudo aqui no card para você dar uma olhadinha lá depois. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!